Fala, Tricolor! Após a vitória por 2x0 em cima do Bahia, na última segunda-feira, o Fluminense volta a campo nesta quinta contra o Juventude, novamente no Maracanã. A partida, adiada da 14ª rodada do Brasileirão, começa às 7 da noite. Com 21 pontos na tabela, o Tricolor vai entrar no grupo dos 10 primeiros do campeonato em caso de vitória contra o time gaúcho. Luiz Henrique e Abel Hernandes, que cumpriram sua extensão na última partida, estarão à disposição do técnico Maracanã. É um jogo muito aguardado pelo adiamento, os números de hoje vão se igualar para todos os times de campeonato. E a gente precisa continuar ganhando, somando pontos, para subir cada vez mais na tabela. O time está muito preparado, descansamos no máximo que deu para estar bem demais amanhã. O presidente Mário Bittencourt esteve nesta terça-feira no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, para uma reunião sobre o projeto de expansão e modernização da casa, da base e do futebol feminino Tricolor. É um sonho muito antigo fazer com que a estrutura fique mais perto dos campos e a gente está com a feliz previsão de iniciar as obras até o final de 2021, para que a gente possa ter ainda mais estrutura aqui nesse lugar, que é tão importante para a história do Fluminense e para o seguimento, para o futuro do Fluminense. Está prevista a construção de uma estrutura de aproximadamente 1.500 metros quadrados, perto dos campos para abrigar o departamento médico, a fisioterapia e os vestiários. Aqui, onde atualmente funciona toda a estrutura do futebol, vai ficar apenas a parte de hotelaria com os dormitórios e o refeitório. Com direito a gol no finzinho do jogo, o Fluminense venceu o Criciúma por 2 a 1 fora de casa pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Thiago e Marcão marcaram para o Tricolor. O jogo de volta será na próxima terça-feira, às 10 da manhã, em Laranjeiras. E pelas quartas de final do Campeonato Carioca Sub-20, o Fluminense vai encarar um volta redonda em Laranjeiras nesta quinta, às 3 da tarde. O Tricolor venceu o primeiro jogo fora por 2 a 0 e vai levar uma boa vantagem para a segunda partida em casa. O Fluminense vai ter duas representantes na Seleção Brasileira Sub-20. A goleira Ravena e a meia Luane foram convocadas pelo técnico Jonas Urias para um período de preparação em Brasília, que será entre os dias 13 e 21 de setembro. É muito gratificante poder vestir a camisa da Seleção mais uma vez. Eu estou muito feliz, ainda mais agora, voltando de lesão. Eu fiquei muito abalada, porque eu fiquei fora da convocação e fora do Brasileiro Sub-18. Mas é só agradecer mais uma oportunidade, agradecer também a comissão técnica, o departamento médico. E é isso, vamos para outros. Bom, é uma felicidade enorme em poder estar em outra convocação e sabendo do meu suor, do meu trabalho no dia a dia. E não tem preço representar a Seleção Brasileira. E carregando as três cores, que eu amo demais. E é isso, vamos para cima. A Seleção fará dois jogos treino. Um contra o Real Brasília e outro contra o Minas Brasília. E não se esqueça, a partir das 5 da tarde, duas horas antes da bola rolar, tem pré-jogo especial com muita informação no Boteco Brama Tricolor. Em seguida, a Flutv transmite em áudio todos os lances de Fluminense e Juventude. Até lá! A Flutv transmite em áudio todos os lances de Fluminense e Juventude. A Flutv transmite em áudio todos os lances de Fluminense e Juventude. A Flutv.